Oi! Tudo bom? Boa noite! Tudo bom, Flavinha? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus! Pra quem não conhece, minha amiga Flávia Cambuí, personal trainer, educadora física da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, tudo jóia, Flavinha? Boa noite! Sim, boa noite! Então tá jóia! Flavinha, como é que tá a situação aí? Como é que tá? A galera tá fazendo exercício, não tá? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que tá essa história de coronavírus, essa coisa toda, atrapalhando seus serviços e de todos os brasileiros, né? Tá terrível, né? Mas aqui, assim, aqui teve uma procura muito grande em treinar em casa, em treinamento funcional em casa, teve uma procura muito grande. Até a academia disponibilizou algumas coisas para os alunos estar levando pra casa, né? Pra poder treinar em casa. É. E atrapalhou, né? Querendo ou não, atrapalhou. Mas mesmo assim, eu consegui alguns personagens pra dar em casa. Depois de um tempo, consegui alguns personagens. E hoje... É, tem que ser... Pode falar. Hoje começou... Começou a abrir de novo, né? Reabriu a academia e... Que legal! Que bom, né? Sim, graças a Deus tá voltando. Com várias regras, com um tanto de alunos certo, então é com horas... Com horas agendadas, tudo certinho. Mas voltou. É, eu acho uma baita sacanagem, porque as lojas estavam abertas, tudo, e por que não a academia... Tudo aberto, só a academia que não. Parece que eu podia ser filho da academia, né? Tipo, só a academia fechada. É bem isso. Flavinha, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí, se formou faz quanto tempo, tá quanto tempo na luta aí? Conta pra gente. Eu sou formada há 11 anos. Há 11 anos eu trabalho em academia mesmo. Minha área é essa, é dentro de academia. É trabalho funcional, é trabalho com peso mesmo, né? E faz 11 anos. 11 anos que eu tô aí na luta. Na luta. Em Santa Cruz do Rio Parque, você trabalhou em Santa Cruz? Não, já trabalhei em Anjaú, já trabalhei em Bauru, já trabalhei em Ourinhos. Ah, que legal. A última cidade foi em Bauru. Fiquei 3 anos em Bauru, aí voltei pra cá pra ter meu filho, o Caçula. Aí fiquei aqui e já comecei a trabalhar aqui de novo. Ah, legal. Sempre, várias cidades. Inclusive, a sua especialidade é mãe, né, Flávia? Fala um pouquinho desse trabalho, porque você tem dois filhos e uma é bem grande, né, Flávia? Conta pra gente. É, maior que eu. É, eu já me pergunto. Então, é, nessa quarentena, principalmente, eu tive uma ideia de montar um projeto pra ajudar as mães. Porque eu vejo por mim a dificuldade de emagrecer, a dificuldade de manter uma rotina. Porque com tanta correria do dia a dia, eu acho que a gente vai passando, né, vai esquecendo de cuidar da gente. Vai cuidando dos filhos, da casa, do serviço e vai esquecendo. Então, nesse período aqui, eu parei e falei assim, ah, eu acho que eu vou montar um projeto direcionado às mães. Né, pra ajudar as mães. É, voltar o autoestima, provar pra elas que elas são capazes de fazer o que elas quiserem, né? E ter um tempo pra elas. Porque isso é muito importante. Que a gente vai deixando e isso vai cada vez piorando. Né, tanto psicológico, autoestima, vai piorando tudo. E aí, eu não tenho... O próprio metabolismo já não é o mesmo, né, Flavinha? Não, tudo bem. O metabolismo, os hormônios, tudo isso muda, né, Flávia? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Na gravidez, os hormônios já mudam muito. Já é uma turbulência de hormônios, né? É tudo misturado. Depois do nascimento também, a amamentação já é outra turbulência de hormônios. Depois vem a fase que o nenê não dorme à noite, né? Que à noite tem vários hormônios que são trabalhados ali. Então, a mãe não dorme direito. Então, aí já vai desregulando tudo. E aí, fica tudo ruim, né? Tudo mais difícil de voltar ao normal. É, porque eu acredito que a autoestima começa a ser prejudicada, porque o corpo já não responde da mesma maneira, né? E aí, já larga a mão de tudo. E daí também larga a mão da saúde, o que acaba virando uma bola de neve, né? Sim, porque assim, o processo da volta é muito difícil. Porque imagina lá, você engorda, tipo, 15, 20 quilos, né? Sua barriga fica imensa. E aí, pra voltar essa pele? É muito difícil. Então, tem que ter, tipo, pelo menos um pouco de autoestima. Tem que ter paciência. Que volta. Ela volta. Demora com alimentação, com exercício. Volta. É demorado. Então, o que o povo meio que dá uma relaxada, né? Porque vê que não tá voltando. Ah, vou comer mesmo, não tá voltando. E aí, dá uma relaxada. Mas é paciência, né? Ter paciência, eu falo que tem que focar. Tem que traçar uma meta e focar na sua meta. E ir atrás. Independente do que os outros falam. Porque eu vejo que muito marido dá uma desanimada, né? Nas mulheres. Fala assim, ai, você tá gorda mesmo? Tipo assim, né? E dá uma desanimada. Eu ouço muito isso. Então, eu falo assim, meu... É, não caso. Então, eu falo assim, faz por você, né? Se olha no espelho, traça uma meta. Faz por você. Faz porque você merece. Faz porque você quer chegar em tal objetivo. Então, é isso que eu tento falar pra todas. Ou mãe ou não. Às vezes não é mãe e tá fora do peso, querendo alcançar um objetivo. Então, faz por você. Que aí você alcança. Você consegue traçar ali. Você consegue ter mais força, mais foco. Mas é difícil. E a maioria das suas clientes são... É esse perfil, Flávia. Mãe que tá querendo entrar em forma, tá em busca de saúde, essa coisa toda. A maioria dos seus personagens, aí seus clientes de personal trainer, é esse perfil. Eu tenho bastante projeto noivinha também. Que vai casar, aí me procura... Pra emagrecer tantos quilos. Isso, eu falo que é projeto noivinha e projeto mamãe. Tem os dois que me... Que legal, eu nunca tinha visto esse projeto noivinha. Noivinha, tem, tem. Vai chegando perto do casamento e corre fazer alguma coisa. Puts, correr atrás de prejuízo. Sim, pra entrar bonita na igreja, né? Aí come tudo na festa. Pois é, já perde tudo. Mas eu falei, já tem que me convidar. Tem que me convidar, porque aí eu vou ficar ali, administrando. É isso aí. E, Flavinha, você tem um projeto voltado à internet, essa coisa toda voltado a esse público seu. Que são as mães, as mulheres que já têm uma certa idade. Quer dizer, que os hormônios já não estão respondendo tanto. Conta um pouquinho desse projeto seu aí, pras mães. Então, esse projeto eu montei agora. Então, ele é... Ele tá iniciando. Já iniciei, já. Peguei algumas amigas que são mães. Peguei elas como modelo. Eu tô tentando também fazer algumas parcerias. Consegui com a farmácia, a Florata, que eu tenho parceria aqui há algum tempo. Pra se precisar de algum manipulado, né? Sempre eu preciso de um polivitamínico, um termogênico. Então, eu consegui ela. Consegui a loja de suplemento, do Jean também. Que suplemento, com a alimentação correta, ele é muito importante. Ele é necessário. Consegui como nutricionista, né? Pra passar as dietas, tudo certinho. E tô terminando de acertar com uma endócrina. Uma médica endócrina. Pra mexer com essa parte de hormônios mesmo. Porque não adianta eu passar um treino maravilhoso. Sendo que o hormônio dela tá tudo bagunçado. Né? Eu vou dar meio que uma minuta de faca. Então, eu quero que seja... Eu coloquei tudo que um emagrecimento precisa. Desde a parte dos hormônios até a parte dos treinamentos. Entendi. E aí... Tá tendo bastante procura. Fiquei muito feliz. Vai ser como se fosse um pacote. Isso. Isso. Muito legal mesmo, Flavinha. Tá tendo bastante procura. Até o tema dessa live é justamente essa pergunta. De qual a importância do exercício físico realmente, né? Ainda mais nesse momento de pandemia e tal. Qual a importância do exercício físico? Eu falo assim, que o exercício físico ele tem inúmeros benefícios. Assim, não dá pra... A todos. Mas ele vai desde o psicológico. Que hoje em dia tem muitos psiquiatras que eles passam pra gente, pra gente ajudar no tratamento de depressão. Que hoje em dia tem muito, né? Tá muito em alta a depressão. Ansiedade. E o exercício físico ajuda muito no tratamento. Então, eu falo que vai desde o psicológico até o aumento de imunidade, aumento de resistência, ajuda no combate à diabetes, ajuda no controle da pressão alta. Então, tem inúmeros, né? Pega a parte de pós-operatório, pré-operatório, tem muito também. Então, eu falo que vai tudo lá pra gente. Pra gente ou começar o tratamento, ou tá no meio ou pra terminar. Então, vai tudo pro exercício físico. Então, isso que é muito legal. E vai de todas as cidades, né? Desde uma criança que esteja precisando, até um idoso. Que é muito importante. Cada um no seu limite, né? Sim. E eu falo que muitos, assim, tem que ter o acompanhamento. Porque o que a gente vê muito hoje é a internet. Né? Então, assim, tô na minha casa, eu não entendo. E vou copiar o treino de alguém. Né? Tipo, de algum blogueiro, de alguém que tá ali na internet. Isso acontece muito. E aí machuca, aí vai lá pra gente. Né? Ai, me machuquei. Então, isso que eu falo pra todo mundo. Por favor, procure uma orientação. Um amigo que seja professor, tem vários. Né? Então, procura uma orientação. Porque um movimento errado, você pode machucar de verdade. Então, é procurar mesmo a orientação. Né? E fazer. Fazer todos os dias, ou três vezes na semana. Tem que fazer. Você trabalha mais com exercícios funcionais, é isso, Flávia? Agora, nessa quarentena... Eu gosto muito dessa parte do funcional. Por quê? Primeiro porque eu trabalho mais com emagrecimento. Né? Tipo, trabalha um músculo de cada vez. Então, ela é mais parada. O funcional, eu consigo trabalhar vários músculos em um exercício. Então, ele se torna mais dinâmico, mais aeróbico. Aumenta mais a intensidade. Então, eu gosto mais. Por esse público que eu atendo. Né? Mas a musculação também é muito boa. E tem que ter a musculação junto com esse treino funcional. É a junção dos dois que é um resultado mais legal. Né? Mais completo. Entendi. Flávio, eu tenho aqui uma pergunta que eu achei show de bola. E eu tô louco pra ouvir a resposta aqui. Uma pessoa me perguntou o seguinte. Eu tenho uma hora do meu dia pra treinar. Tá? Eu só tenho uma hora por dia pra treinar. Faço aeróbico, ou seja, dou uma corrida, ando de bicicleta. Ou faço exercícios funcionais? Vai depender do objetivo. Do objetivo da pessoa. Porque assim, tanto o aeróbico... O treino funcional já é um aeróbico. Então, se ele juntar... Vamos supor. Se ele montar um treino bem elaborado de funcional, ele não precisa ficar essa uma hora só correndo. Porque no funcional, você vai trabalhar todas as partes. Né? Você não vai trabalhar só o cardiorrespiratório. Então, você consegue trabalhar braço, abdômen, perna. Você consegue trabalhar tudo. Então, é uma junção que o funcional traz. Né? E assim, meia hora com um treino bem elaborado, cara, você tá morrendo. Entendeu? Não precisa nem de uma hora. Então, é o que eu costumo falar também. Tira 20 minutos. O aeróbico acaba sendo mais interessante nesse caso, né? Com certeza. Porque faz as duas coisas. Sim. Faz as duas coisas. Mas aí vai depender do objetivo da pessoa. Vai depender de onde ela quer chegar, do resultado que ela quer. Mas o treino funcional é mais completo. Mais interessante porque ele é mais completo, né? Sim. Dá pra trabalhar mais partes do corpo em uma hora. Legal. Então, Flavinha, super interessante. Adorei. Todo mundo que estiver assistindo essa live aí, vai estar disponível durante 24 horas no Instagram. Depois vai ser editado e vai estar no meu canal no YouTube. Todo mundo que quiser, entre em contato com a Flávia. Conheço ela, uma excelente profissional. Tá em Santa Cruz do Rio Pardo aí. Ótimo falar com você, assim. Nossa, a gente é amigo há 10 anos, né, Flávia? Sim, sim. Faz muito tempo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Embora eu fiquei morrendo de nervoso, né? Porque é a minha primeira live. Tô morrendo de vergonha. Mas, Gina, foi super legal. Mas adorei. Eu compito. Super legal. Super legal aí. Dicas excelentes aí para as pessoas que realmente... O meu público, ele realmente é do esporte. A gente tenta trazer muita coisa do turismo também no canal. Mas é mais voltado ao esporte. O ciclismo acaba sendo mais... Eu puxo a sardinha um pouco para o ciclismo. Porque é o que eu faço, realmente, né? Mas todo esporte é bem-vindo para o canal. A gente realmente busca a saúde, né? Em primeiro lugar, né, Flávia? A estética, a gente fala que é consequência. Você, melhor do que ninguém, pode falar isso, né? Então, uma boa alimentação também, né, Flávia? É essencial. Às vezes, a gente dá uma relaxada. Daí, eu engordei 6 quilos nessa quarentena. 6 quilos. Estou com 85 quilos. Pesava 79. E você anda demais, hein? Isso que eu não parei de pedalar. Mas, assim, o fato de você ficar muito em casa... Você fica comendo. Meu, tem um mercadinho que perde casa. Teve dia de eu ir duas vezes por dia. Comprar bolacha. Essas porcarinhas ficam trabalhando no computador. É fogo. Mas não pode, né? A alimentação, tipo, tá no 70% do resultado. Então, não precisa, tipo, tirar 100%, entendeu? Nossa, vou regrar 100%. Não, 100% é muito chato. Você não vai conseguir ficar muito tempo no 100%. Vai lá no 60%, 70%. Faz o equilíbrio. Ah, hoje eu vou comer? Come. Amanhã você equilibra. Você gasta mais. Você faz um treino mais dinâmico, mais intenso. Mas vai indo no equilíbrio e vai indo para uma reeducação alimentar. Onde você pode durar aí a sua vida inteira. Não uma dieta. É mais do que a dieta, né? É. É uma reeducação alimentar. Sim. E Flávia, fala pra gente. Você dá consultoria online também? Para as pessoas que assistirem esses vídeos, essa live. Você também faz consultoria online? Sim. Entra no seu Instagram e entra em contato por direct com você. É isso? Isso. Aí eu vou mandar mensagem explicando certinho. Mas eu faço sim. Maravilha, Flávia. Muito obrigado por aceitar o convite aí. O canal está sempre aberto. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Um beijo enorme pra você, pra criançada aí dessa casa. Fiquem com Deus aí. Amém. Você também. Beijo, beijo, amiga. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.